Ai, meu Deus, eu tô atrasada e é o meu primeiro dia de trabalho. Tá, vamos lá, médica. Você consegue, você vai ser uma médica excelente para os mobs. Ah, ela demora muito. Oi, eu sou... Chegou, tem que ficar, demora. Tá, não tem problema, não quer se passar uma pergunta agora, não. Só passará cinco, já tem pessoas que ser atendidas. Corre, um dois, um dois, um dois. Tá bom. Precisa dormir. Nossa senhora, será que ele era o outro médico de mobs? Ele já acabou o túnel e já fugindo assim? Nem deve ter tanta gente. Ah, tá, é pra subir. Tá, nem deve ter tanta gente assim, mas... Calma, relaxa, amiga. Vamos ver como é a sua sala. Ah, é uma sala bem legal. É, eu acho que vai funcionar, isso vai dar certo. Onde é que fica a sala de espera? Vamos ver quantos pacientes tem pra hoje. Eu acho que não vai... Tá, tem muita gente doente aqui. Bom, eu entendi porque ele fugiu. Tá, deixa eu só me organizar e aí eu já chamo o primeiro. Ai, meu Deus, já tá corrido no meu primeiro dia. Tá, relaxa, relaxa, amiga. Você já trabalhou nisso antes. Esse é o seu primeiro dia nesse hospital. E daí que é um hospital muito grande que você queria trabalhar aqui dentro de centro. Não é como se você fosse mentido no primeiro dia, né? Uh, calma, relaxa. Acho que tá tudo bem. Hum, tá tudo aqui que eu preciso, tá tudo... Bom, tá, eu acho melhor eu já chamar o primeiro paciente. Tá. Primeiro paciente, pode entrar. Ai, por favor, senhor, que seja fácil. Ai, um bebezinho. Boa tarde, moça. Oi, bebê. O que que foi? Tudo bem. Eu tava brincando na caverna. Quando apareceu um monte de humanos, eles machucaram meu braxinho. Olha aqui. Ai, não. É sério. Meu braxinho tá doendo. Ai, meu Deus, gente. Eu vou ter que engessar isso. Olha, relaxa, tá? Eu tenho aqui... Calma, isso aqui... Ai, meu Deus. Você vai me ajudar? Por favor, moça. Olha, relaxa. Mostra o braxinho. Tá bom, vou mostrar. Esse aqui. Tá bom. Calma, deixa eu colocar isso aqui. Volta, volta e volta. Vai com calma, você tá doendo. Pronto. Ainda tá sentindo muita dor? Ainda sim, tá doendo um pouquinho. Tá, olha, eu tenho um remédio aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, esse aqui, esse aqui. Essa é uma pilulazinha que vai te ajudar com a dor, tá bom? Você vai... Ainda vai sentir, mas vai tá bem fraquinho. Relaxa. Não, não, não. Daqui um dia você já vai poder tirar o gesso. Não parece que foi tão grave. Muito obrigado, viu? De nada. Qualquer coisa você pode voltar aqui, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tchau. Ai, que fofura. Ai, foi tão bom. Ai, ele é tão fofo. Eu adoro ajudar a Mobius, tá vendo? Ai, ai, eu falei. Tem que ser assim. Tem que ajudar todo mundo. Não só os humanos, tá vendo? Eu tenho me inscrevendo pra ser médica de Mobius. Foi uma ótima ideia. Hum, deixa eu ver. Tem muitos na lista ainda, tá? Próximo paciente, pode entrar. Vamos ver qual que é o próximo. Tô ansioso. Tomara que seja bem coisas fáceis, porque... Hoje vai ser corrido. Uou! Tá tudo bem? Olá, minha querida senhora. Eu vim aqui... Eu saí, acabei de chegar de uma viagem... Meu Deus! Meu Deus, como que isso aconteceu? Eu tô com um resfriado. E eu não... Mas... Mas... Foi na viagem que isso começou? É, sim. Eu cheguei de uma viagem... E agora eu não paro de espirrar. Eu não sei o porquê. Eu fico... Esse é um jandertinho? Ah, não espirrou? Não, não. Essa aqui eu consegui segurar. Eu não sei. Eu comprei umas flores pra minha mulher. E agora eu não paro de espirrar. Já faz... Não pôr. Flores, né? Atchou! Ah, deixa eu fazer um teste. Me dá essas flores aqui. Deixa eu pegar. Aí, pronto. Me dá. Prontinho. Prontinho, pega aí. Deixa eu fazer um teste, ó. Chegar bem pertinho. Olha as flores. Olha as flores. Atchou! Atchou! Ui! Ah, esqueci, enfim. Mas eu não paro de espirrar. E se eu guardar as flores aqui? Pronto. Já melhorou, sabia? Sério? É, tranquilo. Sério, não sei o porquê. É, eu acho que eu descobri o seu problema. O que que é? Me ajude, é grave. Você é alérgico a flores. Onde eu vou fazer cirurgia? O quê? Alérgico a flores. Olha... Flores? Isso. Quando eu coloco a flor na minha mão, você já começa... Ué! 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 É, viu? Você é alérgico a flores. É melhor deixar isso guardado na cabeça, então. Tá, mas o que que eu faço? Olha, eu vou te dar uns remédios. Aqui. Esse aqui é um remédio pra alergia. Toda vez que você for fazer alguma coisa que tem perto de flores, você anda com isso aqui, pega uma pilulazinha e é bem fácil. Ok. Obrigada, médico. Relaxa. Mas peraí, minha flor, o que que eu faço? Eu vou te comprar outra? Bom, não seria muito legal você dar flores pra ela já que você é alérgico, né? É verdade. É melhor eu pensar em outra presente. Isso, isso, isso. Tem alguma ideia? Presente? Bom, eu acho que não. Pode dar pra uma mulher explosiva. Dá doces. Ah, dá aqueles bolachas de Creeper. Eu ouvi dizer que são bem saborosas. Muito obrigado, garoto. De nada, de nada. Agora eu tô dando dicas de encontro. Ai, caramba. Tá. Ok. Foi bem fácil também. Vai, foi bem fácil. Deu pra amenizar a situação bem rápida. Alérgico a flores. Ah, eu ganhei flores pro meu... Pro meu escritório. Eu não posso deixar isso, né? Vai ter outros pacientes alérgicos, provavelmente. Ai, mas qual o problema? Ah, próximo paciente, pode entrar. Vamos ver qual é o próximo. Oi. Mais um bebê. O que que foi, minha querida? Desculpa, eu acho que eu não deveria nem ter entrado aqui, porque eu não sou nenhum Enderman de verdade. Como assim? O que você tá falando? Eu... Eu tava brincando lá no parque, né? E eu não consigo teleportar. Eu sou uma desorra pra todos os Endermans. Você tava brincando e parou de teleportar? Sim. Mas antes você conseguia? Eu conseguia bem pouquinho, porque eu sou bebê, né? Mas agora nem isso. Ai, tadinha. Então você tava no parque... Ah, tá. Calma aí, deixa eu só ver. Você tava nesse parque aqui? Do daqui da frente? Esse aí. Ah, aqui tem um lado. Bom, deixa eu ver uma coisa. Tenta teleportar pra mim aí. Viu, não vai. Olha, pelo visto, o seu poder ainda existe. Você tá soltando partículas. Então, você tem o poder. Mas você não tá conseguindo, porque algo tá te impedindo. Eu acho que já sei. Abre a boquinha. Abre a boca? Isso. Nossa, nem precisava da lupa pra ver. Meu Deus. Você tá cheia de água, tá? Então, é que provavelmente eu posso ter senti sem querer, querendo ter caído no lago. Ah, você podia ter começado por essa parte. Endermans não pode tocar na água. Eu sei, mas é que eu tava curiosa. Eu queria saber como é que é. Eu acho que o que aconteceu é que você acabou engolindo água. E seu corpo, bom, ficou cheio de água. E agora? E agora? E agora você não consegue parar. Teleportar. Ai, mamãe e papai vão ficar decepcionados com eu. Não, relaxa. Olha, tem uma solução. Tem medo de injeção? Calma, 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 calma. Vai ser triste. Ó, uma injeção de Endermans. O que isso aqui vai fazer é tirar todo o líquido do seu corpo. Não todo, né? Mas ele vai sugar o líquido do seu corpo. Só que você... Não. Não, não dói, não dói. Você é Endermans, você é forte, não é? Eu sou forte. Isso. Olha, isso aqui vai tirar muito líquido do seu corpo. Então, depois disso, você tem que beber bastante água do Endermans, tá bom? Tá bom. Beber muita água do Endermans. Ó, deixa eu tentar colocar aqui em você. Pronto. Eu me sinto bem melhor, sabia? Sério? Ó, viu? É, bebe um pouco de água do Endermans, viu? Você é minha salvadora, menina do Endermans. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Ai, que fofinha. Bebe água. Muita água. Do Endermans. Do Endermans. Água normal, não. Eu vou até brincar lá no parque, tá bom? Tchau. Cuidado com a água. Pode deixar a senhorita médica. Ai, que fofura. Deixa eu cortar a injeção aqui. Ai, foi mais um. Nossa, tem um perigo para os móveis brincarem nessa praça, né? Bom, só caiu no lago, então tinha um pouco evitado, mas... Tá, deixa eu ver quem é o próximo. Próximo pode entrar. É igual abrir a porta. Hã? Abre a porta pra mim. Ô slime, pode entrar. Obrigado. Sua vida é um pouco difícil, né? Sim, é difícil. O que aconteceu com você? Eu nunca tinha visto um slime das neves. Fui pro Polo Norte. Pro Polo Norte? Caramba. Eu fui surfar. Tava de férias. Pera, no Polo Norte? Surfar? Aham. Em água congelada? Falaram que a brisa de lá é muito boa. É muito refrescante. Peraí, você tentou surfar em água congelada? Sim. Aí, de repente, eu virei um... Um slime... Calma, como que eu posso dar o nome pra mim mesmo? De slime de gelo? Slime de gelo? Não, não, não. Pedra de gelo. Ah, tá. Não, não, não. Pedra lime. Pedra lime? Tá bom. Olha, eu acho que você nem devia estar vindo. É só você se aquecendo na lareira e vai dar tudo certo. Não, eu já tentei de tudo, médica. De tudo. Sério? Eu fiquei no fogo, numa fogueira, perto da pizzaria que tem lá de casa. Você caiu dentro da água congelada? É, eu me lembro de ter acordado congelado. Vem aqui, vem aqui. Peraí, muito bom. Fica aqui, onde eu tô. Mais aqui, mais pra cá, mais pra cá. Vem mais pra cá. Mais, mais, mais. Isso, mais um pouco, mais um pouco. Então vai fazer, médica. Mais um pouco pra essa direção, mais um pouco. Ok, mais um pouco. Aí, tá bom. Mais? Não, aí tá bom, aí tá bom. Tá debaixo do... O que que é isso? O que que é isso? Não, tá debaixo do sensor. Tá tudo certo, tá tudo certo. O sensor vai ter alguma coisa? Olha, eu vou colocar meu óculos aqui rapidinho, porque... Ó, eu vou... Ó, médica. Você não vai me fritar, não, né? Não, relaxa. É super seguro pra móveis, tá bom? Eu vou descer o orçamento aqui e... Pronto, liguei. Tá bem quente, tá? Então... Tá bom, tá bom. Desliguei, desliguei. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Desliguei. Ah, te congelou de novo? Mas eu te falei que se gelou bom. Eu vou tentar, eu vou tentar. Não, não, não. Liguei de novo. Olha, relaxa. Você não vai ficar com queimadura nem nada. Não, tá doendo. Pronto, pronto. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora sim. Ok, ok. Olha, você ainda vai... É, você ainda vai ficar um pouco esfriado. Então, deixa eu ver. Eu acho que isso aqui vai resolver pra você. É só tomar uns goles por hoje e depois você já vai estar curadinho. Hum, tem gosto de morango, médio. Exatamente, morango. Hum, já tô me sentindo melhor. É? Já dá pra pegar outra praia. Desce que eu vou pra praia. Nada de água congelada, viu? Mas o polonote é tão refrescante. Ai, toma cuidado com isso. Vambora pra praia, valeu, médio. Agora ele abriu a porta. Fecha pra mim. Ai, tá bom, né? Ô, médio, que coisa que tá aí? O que foi? Abre, abre, então. Só um minuto. Será que você pode preparar um testado mesmo? Por quê? Ah, você sabe, né? Tem que cuidar da obra lá das cavernas. Eu preciso testar. Vai logo. Você não precisa testar. Tá bom, tá bom. Eu queria mais sério. Qual é? Dá uns 30 minutos. Não preciso, não preciso. Já tá muito bom. Até daqui uns horinhos já tá super bom. Ô, pera aí. O que foi? Ah, já tá aberto. Fecha aqui pra mim. Ai, meu Deus. Vai, vai. Obrigada. Ai, meu Deus. Cada coisa... Bom. Ai, já foi. Agora deve estar faltando poucos, né? Ah, ufa. Próximo paciente. Licença. Ah, oi. Calma aí. Deixa eu só trocar, tirar esse óculos. Pronto. É. O que aconteceu? Você tá voando bem embaixo, Ale. É que eu não tô conseguindo voar. Eu tava postando corrida com os outros Aleis e eu bati minha zinha na árvore. Ai, meu Deus. Tá doendo muito. Deixa eu ver. Ah, bom. Ela parece que só tá machucada. Não quebrou nem nada. Tá tudo bem. Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou enfaixar ela e... Eu vou morrer, amor? Você é grave? Não, não. Relaxa, olha. Eu vou... Só deve estar doendo um pouco. Mas eu vou enfaixar ela, te dar uns remédios. E aí até amanhã você já tá voando completamente, beleza? Ok, tá bom. Não pode me empolgar muito. Obrigada. Na verdade, eu... Você tem medo de injeção? Sim. Olha, eu tenho uma injeção que vai te deixar bem mais forte. Então você vai conseguir voar e já sair daqui voando. Então tá bom. Ok. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu pegar um pouco desse... Vem cá. Deixa eu... Eita, cadê você? Ah, deixa eu colocar aqui na sua asinha. E... Pronto. Mas... Agora deixa eu pegar a injeção pra ver se você consegue voar pelo menos um pouco. A potente, eu acho que pra ela, mãe... A melhor seria essa. Vai doer um pouco, tá? Ela é bem potente. Aqui, pronto. Ah, doer um pouco bem pouquinho. Sério? Uhum. Você tá conseguindo bater a asinha. Olha, já é um avanço. Consegue flutuar um pouco? Consigo! Isso, voa! Já tá! Olha, até de noite você vai estar voando super rápido. Pode deixar. E, é bom, eu gosto bastante de biscoito. E por você ter curado minha asinha, mais tarde eu e minha família vamos levar biscoito pra você. Ai, muito obrigada. Ah, inclusive, toma que eu te acusse aposta. A sua asa tá machucada, então por uns dias tenta não... Sabe? Não, relaxa. Eu vou ficar hoje descansando amanhã e eu volto a correr 70km por hora. Obrigada. Tá bom, tá bom. Tchau, se cuida. Ai, pronto. Deixa eu ver o computador aqui. Que bom. Essa era a última. Uou, nem acredito. Finalmente acabou. Meu Deus. A última paciente foi embora agora. Uh, bom, não foi tão difícil quanto eu pensei, né? Mas foi um primeiro dia bem agitado. Depois vai vir outra pessoa pra ficar no turno da noite. Mas foi bem divertido o tempo que eu passei aqui. Conheci muitos seus mobs legais. É, é um lugar bem legal. Eu adoro ser médica de mobs.